Fala galera! Galera, começando mais um vídeo, mais um ano especial pra todo mundo, que esse ano seja cheio de, repleto de paz, prosperidade na vida de cada um de vocês, compartilha o vídeo pra geral. Tem muita avisação aqui, então compartilha todo mundo. Galera, larga o dedo aqui, compartilha, estourou pro mundo todinho, pro lenda, todinho no mundo que você tá vendo. E comenta, é isso aí, tamo junto. Se gostou do vídeo, é nóia! Comenta papai! Estourou! E fala galera! Antes de começar o vídeo, a gente queria dar uma dica super interessante pra vocês, que quer ter uma renda extra utilizando somente seu celular ou computador. A gente apresenta pra vocês a Binomo. Vocês devem estar se perguntando o que é a Binomo. Calma que a gente vai explicar pra vocês. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico, você tende a ver se ela vai subir ou a descer. E lembrando também que há risco de perda de capital, galera. É isso, viu? Vamos lá! Então, rapaziada, já tô aqui na tela da Binomo, beleza? Vamos lá, vou fazer aqui o investimento de 200 reais logo. De primeira. Prevendo que o gráfico vai descer. Se menor, aí o gráfico já é correto, rapaziada. Eu vou ter um lucro de 264 reais. Lembrando, eu previ que o gráfico vai descer. Vou explicar melhor pra vocês, rapaziada. Tem a opção também do gráfico subir. Beleza? Tem a opção dele subir e a opção dele descer. Minha análise aqui foi que ele vai descer, né? Se menor, tinha correto, eu vou ter um lucro de 364 reais na lata. Isso, isso, isso. Olha, olha. Vai dar, hein? Vai dar bom o que eu falei. Deu bom, rapaziada. É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Galera, lembrando também que a Binomo tá rechela de opções de depósito pra você, ó. Opção Pix e várias outras opções de outros bancos. Beleza? E o valor mínimo pra depósito é 40 reais, galera. 40 reais. Também pra você que tá em dúvida como sacar, o saque é rápido. Entre 3 minutos você faz o saque rapidinho e cai em período de 3 dias na sua conta digital PayPal ou na sua conta bancária. Olha, olha, várias opções aí, ó. Várias opções de bancos. Se você não sabe usar a plataforma e não quer sair por aí investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, você receberá 4 mil em dinheiro fictício na conta demo. Vai treinar à vontade até se desseguro. E também você utilizando o nosso cupom que está aqui na telinha, você duplicará o seu depósito. Por exemplo, se você botar 40, você terá 80. Se você botar 100, você terá 200. E assim sucessivamente. Nós somos binomistas. E vocês? Vem também! Vem, porra! Cadê? Vem, porra! Baby! É cada coisa que eu faço que você nem sabe. Sei que eu vou tacar fogo na pista de carote acaba. Eu tenho um estilo selvagem. Te marco o vento na toagem. Eu pago a conta e a gente se manda pra mostrar na conta na Lick Minac. Então você funciona quanto der a hora, é só pra conta, é só sacanagem. Depois que tu vai, é só vai, vai, vai. Te chamo pro carro e cê vai, vai, vai. Depois que tu vai, é só vai, vai, vai. Te chamo pro carro e cê vai, vai. Olha, depois que tu vai, é só vai, vai, vai. Te chamo pro carro e cê vai, vai, vai. Depois que tu vai, é só vai, vai, vai. Te chamo pro carro e cê vai, vai, vai. Depois que tu vai, é só vai, vai, vai Me chamou pro carro e cê vai, vai, vai Vai, vai, vai Me chamou pro carro e cê vai, vai, vai